Eu fui a roupa taragada, caiu na bebedeira e agora ficou falada Tá doidona, tá chanada, tá doida, tá doida, tá doida Se joga verde, se eu me levantou, a gente foi nada Se joga aqui, eu fui a roupa taragada, caiu na bebedeira e agora ficou falada Essa mina tá doidona, vai descendo até o chão Ela aqui que ela rebola, quando o toco dá razão Já tô ficando, por favor, acho que hoje vai morrar Vou levar ela pra casa e a chapa vai me esquentar Tá doidona, tá chanada, vai descendo até o chão